Em Três Lagoas, o Balneário Municipal Miguel Jorge Itabó, que está sendo preparado para receber o público da celebração da virada do ano, viu? A cidade vai se despedir de 2022 com o show de Edson e Woodson. Olha que maravilha! Dai Oliveira, o pessoal está se preparando, mas sem ter aquele alerta, né? Balneário Municipal, o pessoal vai poder entrar, Dai? Bom dia! Oi Rodrigo, bom dia pra você, bom dia a toda audiência do Balanço Geral. Tem o alerta, sim. Algumas pessoas estão achando que vão poder aproveitar ali os dois dias de shows, amanhã e também no sábado, tomando banho ali no Rio Sucuriú. Mas não pode, o Balneário está fechado para banho até o dia 6 de janeiro, justamente por conta aí dessas festividades. O que acontece? Todo o preparativo para receber a dupla Edson e Woodson amanhã, a partir das 10 horas da noite, e também para receber a banda Lilás no dia 31, a partir das 10 horas. A meia-noite do dia 1º vai ter a tradicional queima de fogos. Neste ano não vai acontecer aquele barulho que acontece geralmente aí com as explosões dos fogos de artifício. E eles aproveitaram, toda a equipe de organização aproveitou então para fazer uma revitalização e algumas reformas no Balneário. Para receber todo esse público que vai aí no Balneário nesses dois dias, amanhã e sábado, 2.700 vagas de estacionamentos, vagas novas, foram preparadas ali para dar mais conforto, mais comodidade e também segurança, né? Quem tem carro vai poder entrar no Balneário e curtir a dupla Edson e Woodson tranquilamente e também a banda Lilás no dia 31. Então tem alguns alertas, viu Rodrigo? Vai ter a praça de alimentação bem ampla para todo mundo, comida, bebida à vontade ali, para quem quiser comprar, né? Claro. E também as pessoas não vão poder entrar com alimentos, comidas e bebidas justamente por conta disso, para valorizar também aquelas pessoas que já fizeram o cadastro, que estarão ali com as barracas para comercializar bebida e também alimentos. Obrigado. Obrigado.